Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite No mar festado divino E essas são as obras de poeta Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo ou popular Serve de inspiração Como temor pra rimar E essa é pro nosso compadre Miciano Que eu tenho certeza que ele não vai trocar esse rancho aqui de jeito Eu não troco meu ranchinho Amarradinho de cipó Por uma casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra que ele escafundou Eu iambuxitã e o chororó Eu iambuxitã e o chororó Essa canção a gente Nasceu e cresceu ouvindo Dos nossos tios e pai Que cantavam Boiadeiro errante Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquelas terras O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem num trote lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada